E junta-se agora em direto por videochamada Madalena Sofia Oliveira, professora universitária e investigadora na área de vitimologia. Muito boa noite e bem-vinda ao Fala Portugal. O que fazer para continuar a combater este flagelo e estes números que continuam a aumentar de ano para ano? Muito boa noite, antes de mais muito obrigada pelo convite que me endereçaram para estar aqui hoje. Efetivamente o mais importante é nós continuarmos a apostar na prevenção, os números que temos acesso, são números acima de tudo de ocorrências, estas 22 mortes em contexto de intimidade, são números de femicídio, mulheres que morreram às mãos de seus companheiros, de seus companheiros, ou pelo menos tiveram uma relação de intimidade. E portanto o foco tem que continuar forçosamente a ser a questão da prevenção. E a prevenção tem que ser feita o mais precocemente possível, preferencialmente aqui junto das crianças no primeiro ciclo do ensino básico, por forma a garantir que estes números possam efetivamente diminuir ao longo dos anos, não é? Portanto o enfoque tem que ser forçosamente esse. Estamos a falar aqui de um aumento do número de agressões ou de denúncias? Estamos claramente a falar de um aumento de ocorrências. Ou seja, e não é um aumento de ocorrências de acordo com aquilo que são os dados de 2021, de acordo com o relatório anual de segurança interna. Estamos a falar aqui de uma maior procura por parte das vítimas, quer seja na denúncia, quer seja também nos pedidos de ajuda. As vítimas atualmente não toleram tanto aquilo que são os episódios de violência e portanto reportam mais facilmente ou mais rapidamente aquilo que são as situações abusivas de que são algo. E portanto convém mesmo clarificar, nós não estamos aqui a falar de um aumento da violência, estamos a falar aqui de um aumento do número de ocorrências e de pedidos de ajuda, que resultam de uma maior visibilidade e tomada de consciência para aquilo que são as situações abusivas e que as próprias entidades têm vindo a fazer campanhas de forma muito séria e consertado ao longo dos anos para que tal ocorra. Professora, conseguimos traçar um retrato das vítimas em termos de faixa etária, extrato social e económico, por exemplo? De acordo com aquilo que é o relatório anual de segurança interna, são vítimas mulheres, 80% são efetivamente mulheres com mais de 25 anos e portanto estamos a falar aqui acima de uma violência de género. A violência afeta de forma desproporcionalmente mulheres e meninas em todo o mundo e é considerado um grave problema de saúde pública. Aliás, na Europa a violência é efetivamente o maior problema do ponto de vista daquilo que é a mortalidade em mulheres entre os 16 e os 44 anos de idade e portanto estamos aqui a falar de um problema que acarreta consequências muito significativas a diferentes níveis para quem a experiencia, mas estamos a falar acima de tudo de mulheres e de meninas. Professora, e qual a importância de haver manifestações como esta que acabamos de ver? Acima de tudo alertar, alertar, consciencializar as pessoas tal como tivemos oportunidade, ainda há pouco referi, estamos aqui a falar de um aumento do número de denúncias, de um aumento do número de pedidos de ajuda em face daquilo que é a tomada de consciência para este crime. Estas manifestações vão introduzir isto mesmo. A sociedade civil está a manifestar, a sociedade civil está a dar visibilidade a este problema. Não podemos continuar a ser coniventes com estas situações abusivas. A casa continua a ser efetivamente o local onde mais crimes ocorrem. Os contextos de intimidade continuam a matar muitas mulheres e portanto estas manifestações têm um peso extremamente importante do ponto de vista daquilo que é a visibilidade do problema. Vemos que muitas vezes as vítimas reportam, denunciam mais do que uma vez este tipo de crime. Havia mais a fazer em termos legais, jurídicos, para que se pudesse proteger estas mulheres? Em termos legais nós temos as melhores leis que existem e portanto esta questão é desputível. Estamos aqui a falar, quando falamos de violência falamos aqui de uma questão, acima de tudo, de um exercício de poder e de controle que um oppressor exerce sobre uma vítima. E portanto o mais importante aqui é perceber que muitas vítimas acabam por, na sequência daquilo que é a situação abusiva, reportarem estas situações, mas depois por variedíssimos motivos acabam por regressar àqueles contextos de intimidade, acreditando que efetivamente o agressor mudou, pelos filhos, por questões económicas e portanto os tempos mais tarde voltam a pedir ajuda novamente. E portanto até que a vítima esteja suficientemente empoderada, há aqui muitos apoios que são producidos por parte de diferentes instituições que trabalham nestas matérias e portanto é comum que este pedido de ajuda inicial não seja o único, a verdade é que as respostas que existem, e nós temos mais de 250 respostas no país, temos mais de 700 técnicos e técnicas a trabalharem nestas matérias diariamente, a verdade é que há aqui todo um investimento que tem vindo a ser feito e que seguramente tem protegido muitas, muitas, muitas vítimas. É indiscutível o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Claro está que nós não o que queremos é que termine da pior forma e tudo faremos para que tal não aconteça, mas estamos aqui a falar de questões muitas vezes estruturais e também elas culturais, que levam a que este tipo de situações acabem por ocorrer. Professora, e que mensagem, só para fecharmos, que mensagem pode deixar a todas as vítimas que continuam a sofrer em silêncio? Uma mensagem de esperança, é indiscutível, há aqui, tem que acreditar, alguém que está disposto a ajudar, precisam de confiar em nós que nós também confiaremos nelas e portanto procurem ajuda, procurem os serviços de apoio à vítima das vossas áreas de residência ou aos órgãos de polícia criminal, a PSP, a GNR, diretamente do Ministério Público, alguém seguramente irá ouvir-vos e em conjunto convosco irá traçar o melhor plano para que esteja, para que fique em segurança. Professora Madalena Oliveira, obrigada pelo contributo que nos deixou aqui no Fala Portugal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.